O disco virou, deixa ele virar O disco virou, deixa ele virar Com Silvério e Barrinha fazendo a painha voar Com Silvério e Barrinha fazendo a painha voar E eu entrei nesse salão, quero ver balancear Sapateia, rapaziada, não deixa a festa parar Pra esquentar esta festa, faço as palmas estralar No batido do meu pinho eu faço as cordas chiar O Brasil todo vibrando, o dinheiro descobrirá O Brasil todo vibrando, o dinheiro descobrirá Vamos entrando na sala, moçada, Itapuã e o Bambi Goiá, Lauteão, Carreira e Pardinho chegando pra festar, moçada Segura Miranda, vamos festando minha gente Alô Biá, olha o Biá chegando, mas o Dino Franco, moçada O escurinho, segura de lá O disco virou, deixa ele virar O disco virou, deixa ele virar Com Silvério e Barrinha fazendo a painha voar Nunca encontrei campeão que não faça ele abaixar Já encontrei cabra invejoso querendo me desafiar Eu faço cabra correr e parar em outro lugar Comigo a barra é pesada, eu não dou colher de chá Gente ruim no meu terreiro é proibido falar Hoje o pole moçada que o disco vira, moçada bonita Vamos esquentando a festa O disco virou, deixa ele virar O disco virou, deixa ele virar Com Silvério e Barrinha fazendo a painha voar Vamos rematar